Isso porque agora a gente vira a chave e vamos falar de coisa boa. Ontem nós falamos por aqui da inauguração de mais uma loja do Grupo Koch, a loja número 50 desta rede, que tem origens e também raízes aqui em Tijucas. E outra empresa deste mesmo formato, que é daqui de Tijucas e que está em plena expansão, é a Fitland, que também inaugurou mais uma loja junto com o Comprão, desta vez em Joinville. Olha só! Para nós, um motivo de orgulho absurdo. Eu brincava agora há pouco nas redes sociais que esse é o 29º pedaço de um sonho gigantesco que os quatro sócios têm. E a gente tem o maior orgulho de ter mais colaboradores, mais gente sonhando igual a gente, crescendo com a gente e torcendo para que esse sucesso seja ainda maior. Então a gente só tem a comemorar, estamos muito felizes, 29ª, orgulhosamente. O compromisso nosso diário, o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias, é de levar o que há de melhor no mercado fitness, no mercado saudável, para os nossos clientes. Então nós vamos encontrar aqui mais de 3.200 produtos, desde a parte de suplementação alimentar, passando pela alimentação saudável, indo até os produtos agranel, que são os produtos naturais. Então o que há de melhor no mercado, com preço justo, com o melhor preço da cidade, ele vai encontrar aqui na Fitland em Boa Vista. Está aí, inauguração da nova Fitland, rede Fitland crescendo, 29ª loja desta marca que é aqui de Tijucas, que tem aí suas unidades também aqui na capital do Vale. Parabéns aos sócios envolvidos nesta nova inauguração.